Duas substituições. Fala-se isso aí, não é um desastre. Na verdade, falei que é o terceiro colocado? Não, esse aí pode ser o primeiro, né? Destaques e desastres da rodada 20. Vocês sabem que tá rolando esse quadro novo aqui, né? Aos pouquinhos a gente vai ajustando ele e vai ficando cada vez melhor pra vocês se interagirem cada vez mais. A ideia é gerar aquela sensação em vocês assim, nossa, acabou a rodada. Vou ficar apertando o F5 lá no tabela 1 pra mim poder ver quem foi os destaques e desastres na lógica dele. Beleza? Então essa é a ideia. Qual que é a lógica desse quadro? Eu sempre escolho ali 3 destaques e 3 desastres e trago aqui pra vocês. Então vamos que vamos. Já deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos começar então pelos destaques da rodada, que eu sei que vocês gostam de ver o desastres. Então eu quero a audiência de vocês pelo menos um pouco mais. Tamo junto, galera? Então vamos lá. Os destaques da rodada, na minha opinião. O terceiro, né? Que fica na terceira colocação, é o Vagninho. O jogador atacante do Novo Horizontino, que subiu lá no terceiro, no quarto, no quinto, no décimo andar, né? Ganhando na cabeçada ali. Se eu não me engano, era o Labandeira que estava na marcação. O cara é ponta, estava lá ajudando na marcação, né? E aí o Vagninho foi e cabeceou no contrapé do Matheus Albino, marcando o gol da vitória do Novo Horizontino, lá no Rei Pelé. É um jogo que tem todo um contexto, por isso que eu escolhi o Vagninho. Qual que é o contexto? Primeiro que o CRB não perdi há quase um ano dentro do Rei Pelé. E outra, o Novo Horizontino se torna o time com melhor pontuação como visitante, né? Então é o primeiro colocado nesse quesito. E quem levou isso tudo a acontecer foi o Vagninho, porque o jogo ficou 1x0. Então o destaque vai para o Vagninho por esse gol aí, nessa partida. O segundo colocado nos destaques, na minha opinião, e nesse quesito poderíamos até ter premiado outros que também se destacaram nessa rodada, mas o meu destaque foi para o Guilherme dos Santos. Rapaz, ele está jogando muita bola. Ele se tornou ali vice-artilheiro, junto com alguns outros, com sete gols. Está ali a um gol atrás do Anselmo Ramon, que é o artilheiro. Mas nessa partida, especificamente contra o Paissandu, lá na Curuzu, ops, lá no Mangueirão, o Guilherme fez dois gols e deu assistência. O homem comandou ali a partida. Estava muito iluminado e fez acontecer para cima do Papão. Ele fez o gol, ele deu o passo para o Patati e depois ele fez o gol novamente. Dois gols e uma assistência do Guilherme, que vem jogando muita bola nessa Série B. E a primeira colocação vai para quem? Vai para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Para o goleiro Tadeu, do Goiás. Até porque não é fácil, né? A gente vê goleiro marcar dois gols. Ah, mas foi de pênalti. Tá, mas foi o goleiro fazendo dois gols. Colocar você para ir lá e bater pênalti para ver. Não é tão simples assim, né? Nós temos um goleiro que foi lá e fez dois gols na partida. Ah, mas não sei o quê. Cria tese, né? Sobre a questão da arbitragem. Não é para esse vídeo, tá? Não é para esse vídeo. Já fiz um vídeo falando sobre a arbitragem desse jogo. Então vai lá e assiste o vídeo. Aqui eu quis dar destaque para o goleiro Tadeu. O cara fez dois gols de pênalti. Os dois pênaltis. O primeiro pênalti, né? Teve aquela questão ali de um possível bitoque, né? Ou seja, os dois pés batendo a bola antes da bola sair em sua direção. Mas aqui não deu. Foi bem batido. E o segundo pênalti, o Tadeu foi lá e bateu bem novamente. O primeiro pênalti foi Richard para um lado, bola para o outro. E o segundo pênalti bateu muito bem. O Richard até acertou o canto. Porém, porém, não conseguiu pegar. Então esses são os meus três destaques. Você concordou? Não concordou, né? Eu sei que você não concordou. Então deixa aí nos comentários qual foi o seu destaque. Aí vale o jogador, vale o time, vale o Gandula que reposicionou a bola ali rápido e tal. E acabou fazendo com que o outro time fizesse gol, tá? Vale você dar, por exemplo, para o De La Torre, né? Vale também você dar para o Ayrton do Guarani, que também fez gol e deu assistência. Tivemos alguns outros jogadores. Luan Dias do Amazonas. Que também talvez mereciam estar nessa lista aqui, né? Mas não tá. Ah, Tony Anderson também do Ituano, que fez gol e deu assistência. Tivemos muitos jogadores de forma isolada aí, se destacando em cada um dos seus jogos. Eu sei disso. Não foi fácil achar esses destaques. Mas eu escolhi esses três. Deixa o seu aí nos comentários aí, tá bom? Agora, pessoal, agora você vai curtir, se inscrever e ativar o sininho. Mas nós vamos falar agora dos desastres, tá? Os desastres, na minha opinião, foi um pouco difícil, tá? Acharam esses desastres. Não vou mentir, mas vamos lá. Para mim, o terceiro desastre, né? Vamos dizer assim, foi a situação ali no jogo entre Santos e Paysandu. Quando o Ponta, né? O Ponta que começou jogando, o Paulinho Boia se lesona aos nove minutos de jogo, se eu não me engano. Aí entra o Jean Dias. Aí pira, gente. O Jean Dias se lesona também, isso tudo em poucos minutos. Aí entra o Wesley Garcia. De cara, de cara, o Hélio dos Anjos já queimou ali duas substituições. Fala-se isso aí, não é um desastre. Na verdade, falei que é o terceiro colocado. Não, esse aí pode ser o primeiro, né? Porque ficou muito pau a pau aqui os desgastes que eu vou trazer para vocês. O segundo desastre vai para a zaga do CRB no gol do Novo Horizontino. Na verdade, não é nem para a zaga. Eu vou dar nomes. Para mim, o Matheus Albino falhou e falhou feio, tá? Falhou feio ali. Porque ele ameaça que vai sair, não sai e fica naquele meio termo. Esse meio termo fez com que o Vagninho cabeceasse ali, tirando dele com mais facilidade. Se ele tivesse ficado, talvez teria estado melhor posicionado para fazer a defesa. Ou se ele tivesse saído com tudo mesmo, teria até dificultado mais o Vagninho. Ele fez o que não poderia fazer. Se mostrou um pouco estabanado na jogada. E o grande desastre aqui, na minha opinião, tá? Apesar de que esse do Pai Sandu, depois que eu vim fazer o vídeo aqui para vocês, foi muito desastre, né? Mas o grande desastre foi o time do Vila Nova. Que só dependia dele para ganhar do Lanterna da competição Guarani. E acabou sendo derrotado. E mais do que ser derrotado, o time não jogou nada. Nada. O time jogou, ficou bem abaixo ali na partida e foi derrotado. Nem lutar, lutou, tá? Inclusive, até o treinador, o Luizinho Lopes, falou sobre isso. Falou, rapaz, meu time foi a pior partida, na minha opinião, desse meu time. E de fato foi. Eu concordo com o Luizinho Lopes. Foi muito ruim a partida do Vila Nova. Então, para mim, é um grande desastre. Mas também, pessoal, poderia ter entrado aí como desastre, Por exemplo, o gol que o Tadeu tomou, né? Se você não lembra, o Ceará sai à frente no placar depois que o Goiás vira. Mas o gol que o Tadeu tomou foi uma escapada de bola ali, mão de quiabo, que sobrou no meio da área. E aí o Aylan, que não tem nada a ver com isso, chacoalhou o barbante. Então, assim, esses foram os meus destaques e os meus desastres. E o seu? Eu queria saber qual é o seu. Eu quero que você deixe aí no comentário. Lembrando que todas as rodadas nós vamos ter esse quadro destaques e desastres. Então, acabou a rodada, um dia ou no outro a gente vai estar postando aqui pra vocês. Lembrando que o nosso canal é especializado. Nós somos especialistas nos times da Série B. A ideia aqui é trazer o que muitas das vezes a grande mídia não mostra. E a gente tenta trazer aqui pra vocês. Atualmente, a gente tá sendo categórico todos os dias, pelo menos um vídeo. Às vezes dois. E o meu sonho é trazer três. Só que não é fácil. Principalmente achar a audiência, né? Então, por exemplo, eu já tenho uma audiência legal do Paysandu. Eu já tenho uma audiência até legal do Amazonas. Mas eu preciso chegar nos demais times. E você, você mesmo, pode estar nos ajudando aí. Assim, rapidinho, o YouTube começa a me dar dinheiro. E aí eu posso ficar por conta falando de futebol, dos times da Série B. Ou quem sabe até mais no futuro. Mas vocês precisam nos dar essa força aí pra que a gente possa chegar lá. Três vídeos por dia? Quatro vídeos? Por que não, né? Se eu vou estar só por conta disso. Então, conto com vocês. Não deixe aí de curtir o nosso material. Se inscrever no canal. E também, pessoal, ativar o sininho. E algo mais. Sabe o que você pode fazer a mais por mim? Sim, compartilha o nosso canal lá dentro do seu grupo de futebol. Assim você ajuda mais ainda. Porque vem público novo. Vem público do seu time. Que às vezes eu não tenho aqui na minha audiência. E aí vai me ajudar bastante. Por exemplo, essa semana eu percebi que eu tenho recebido um público do Novo Horizonte. Então já é público novo. Agora a gente vai aí aos pouquinhos levando as mensagens para cada time desse futebol brasileiro. Combinado? Eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.